Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço, RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 8 de fevereiro, o RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Prefeitura de Três Lagoas decreta ponto facultativo durante o carnaval. O Centro Comercial de Três Lagoas está com índices alarmantes de focos de dengue. Casal de idosos levam um susto ao receber uma conta no valor de R$ 2.544. Os vereadores cobram limpeza dos terrenos baldios e a Prefeitura intensifica as fiscalizações. Projeto Pipa Sem Morte é aprovado pela Câmara Municipal de Três Lagoas. E a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que proíbe e criminaliza o uso de serol em pipas. O Senado aprova a urgência do projeto de lei que acaba com saídinha de presos. Vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com os destaques do Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Olá, bom dia, Ana. Bom dia a todos. Daqui a pouco queremos falar de ocorrências policiais. Inclusive, Ana, noite perturbante para os Três Lagoenses que tiveram que registrar os furtos. Aproximadamente 14 furtos registrados nas últimas 24 horas, tanto nas três delegacias quanto também na delegacia virtual. O pessoal está sem par, sem sossego em Três Lagoenses por conta da onda de furtos, Ana. Obrigada, Alfredo. Vamos agora com o destaque do Emerson Willian. Bom dia, Emerson. Olá, bom dia para você que está acompanhando o RCN Notícias. Hoje eu trago detalhes sobre o mutirão de vagas para a construção civil que vai acontecer hoje aqui na Casa do Trabalhador. Já já você acompanha todos os detalhes sobre este assunto. Agora são 6 horas e 33 minutos, 6h33. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. A previsão do tempo para esta quinta-feira aponta céu com variação de nebulosidade e probabilidade de pancadas de chuva na região leste de Mato Grosso do Sul. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 24 e a máxima poderá chegar a 32 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima de 32. A parecida do tabuado registra a temperatura mínima de 23 e máxima de 32. Inocência tem mínima de 22 graus e a máxima de 32. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 23 e a máxima deverá ser de 33 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está ligadinho aqui no RCN Notícias. Já está um pouquinho mais quente do que ontem. E 27 graus é a temperatura neste momento aqui em Três Lagoas com umidade relativa do ar em 72%, Ana. E abrindo a janela para o nosso céu de Três Lagoas, nós vemos bastante nuvens ainda. Não tanto quanto ontem, mas um céu aí até carregado. Não é de brigadeiro, ele não ia se furtar a voar aí com tantas nuvens assim. Mas promete chuva, Ana? Tem pancadas de chuvas previstas para hoje sim, viu, Totó? Aqui para Três Lagoas e para outras cidades de Mato Grosso do Sul tem possibilidade de pancadas de chuvas. Aqui para Três Lagoas está dando possibilidade de 10 milímetros, de chover 10 milímetros nesta quinta-feira. 10 milímetros é pouco, né? É, mas... É, um chuvisqueiro. É, mas já ajuda a amenizar um pouco o calor. Nesta quinta-feira, a previsão do tempo indica permanência de sol e variação de nebulosidade em Mato Grosso do Sul. Além disso, a previsão do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima também afirma que devido à combinação de calor e umidade, são esperadas pancadas de chuvas típicas de verão e pontualmente podem ocorrer tempestades com raios e ventos aqui no estado. O destaque para esses dias é que as chuvas com maior probabilidade devem ocorrer nas regiões Centro-Norte, Bolsão e Pantaneira, enquanto as regiões Sul, Sudeste e Sudoeste do estado devem enfrentar altas temperaturas, com valores que podem atingir os 38 graus e baixos valores de umidade relativa do ar. Então, para hoje, quinta-feira, a previsão de calor, mas com possibilidade de pancadas de chuvas. Vamos ter tempo nublado agora pela manhã, o sol aparece, mas nós não vamos passar dos 33 graus nesta quinta-feira. Então, não vai ser aquele calorão muito grande, como nós já registramos em outras ocasiões. Agora são 6 horas e 36 minutos, 6 e 36. Vamos agora de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto, porque, gente, muitos furtos acontecendo em Três Lagoas. Três Lagoas tem registrado aí uma onda de furtos. Em determinados períodos do ano, isso volta a acontecer com muita frequência. E o Alfredo Neto tem para a gente agora informações de mais de 10 furtos registrados aqui em Três Lagoas em 24 horas, Alfredo Neto. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Ana, durante a noite, Ana, tivemos aí 10 furtos registrados. Estava até conversando com um colega onde os 10 furtos que tinham sido registrados, a maioria tinha sido nas delegacias e uma grande parte nas delegacias virtuais, a qual a pessoa pode fazer pela internet. Durante a madrugada, mais dois, até três furtos foram registrados. Um que eu acabei ouvindo aí, conversando com os policiais, que estaria ocorrendo em uma academia e o outro em uma residência que teria sido invadida e a vítima estaria ligando para a polícia para que pudesse ser feito ali um vasculhamento, uma vistoria por parte dos militares. Mas o que temos, Ana, é que aproximadamente 14 até 15 furtos tenham sido registrados nas últimas 24 horas. Um deles, Ana, foi na Avenida Baldomero Antônio Leite, onde uma padaria acabou sendo invadida. O cidadão, um homem de 45 anos, informou que o caixa foi violado e levado R$ 100,00. Além de, é claro, a fiação elétrica que foi levada e também foi danificada por conta dos marginais. Uma das grandes maiores desses furtos, Ana, são de fios elétricos. Ou o criminoso tem acesso dentro da residência do imóvel do comércio para furtar a fiação elétrica, ou ele furta do padrão até a parte interna, onde tivemos a maioria dos casos dessa forma. Aonde o cidadão acaba furtando ali, tanto a parte do relógio, aonde a fiação que entra para a residência. Assim também foi um dos casos registrados de um dono de um imóvel para locação, que foi fazer uma vistoria em uma dessas casas, no bairro Jardim Alvorada, e chegando na residência, percebeu que o imóvel estava lacrado, só que o padrão de energia estava danificado, foi violado. Aonde a fiação elétrica do padrão para a residência havia sido levada por ladrões. Também foi registrado um caso, aonde uma casa no bairro Parque São Carlos, teve o hidrômetro levado, além do padrão de energia ter sido danificado e a fiação elétrica levada por ladrões. A maioria dos casos registrados são de fiações elétricas que são levadas por marginais, porque eles podem derreter esses produtos e vender facilmente para ferros velhos, que não seguem as leis, as determinações colocadas pela Prefeitura, com a lei municipal, da origem desses produtos oriundos do cobre, acabam fomentando esse tipo de crime e a gente vê, Ana, que depois de operações realizadas pela Polícia Militar junto com a Polícia Civil, aonde tivemos uma queda vertiginosa na modalidade de crimes de furtos de cabos elétricos, a gente vê que voltou a crescer. Então, possivelmente, quem cometi esse tipo de crime acabou aí cumprindo um tempo de pena, possivelmente está na rua praticando ou outros usuários de drogas estão aproveitando aí para poder cometer esse tipo de crime e faturar o dinheiro para comprar as drogas à base do furto de fios de cobre. Tivemos aproximadamente seis furtos de residências, aonde residências e comércios foram danificados para serem levados cabos de cobre, Ana. Infelizmente, né, Alfredo, muitos furtos, gente. A polícia precisa dar uma resposta rápida para esse índice de criminalidade na cidade em relação aos furtos. Em relação a outros crimes, houve uma redução, mas a gente ainda tem registrado muitos furtos em Três Lagoas e é complicada essa situação. Obrigada, viu, Alfredo, pela tua participação. Seis horas e quarenta e um minutos? Seis e quarenta e um? Mas olha só, gente, um projeto de lei importante que pode ajudar também a reduzir os índices de criminalidade em determinados períodos. Sabe as saidinhas? Aquelas saidinhas é muito comum aumentar crimes nessas épocas do ano em que os presos recebem o benefício para sair dos presídios. O projeto de lei que põe fim às saídas temporárias de presos teve o requerimento de urgência aprovado pelo Plenário do Senado nesta quarta-feira. Com isso, o projeto ganha prioridade na pauta de votações da Casa já no Plenário. A expectativa é de que a matéria seja incluída na pauta após o recesso de Carnaval. A discussão em torno do tema ganhou força após a morte do policial militar Roger Dias da Cunha, baleado em Belo Horizonte, em janeiro deste ano. Segundo a Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, o autor do disparos era um condenado pela Justiça. As pessoas encarceradas que têm direito à saída temporária, as chamadas saídinhas, são aquelas que estão em regime semiaberto, ou seja, que já podem deixar o presídio em algum momento para trabalhar, estudar ou para atividades que possam contribuir para sua reintegração social. O texto em análise no Senado também obriga a realização de exame criminológico como requisito para a progressão do regime e para autorização de regime semiaberto. A análise deverá comprovar que o detento tem condições de se adaptar ao novo regime com autodisciplina, baixa periculosidade e senso de responsabilidade. Até que enfim, né, gente? Até que enfim os nossos deputados começaram a se atentar para um problema que já era para ter sido resolvido há quanto tempo, acabar com essa saídinha desses presos. Absurdo isso. Está cumprindo pena. Aí tem direito de benefício de sair dia das mães, no Natal, feriado, dia dos pais. Gente, está cumprindo pena. Está cumprindo pena. Aí a gente vê tantos crimes aumentando nessas épocas do ano em que se tem essas saídinhas. Agora porque matou um policial em Minas. Precisou atirar em um policial para poder os nossos deputados verem a necessidade de acabar com isso, com esses benefícios. Está preso, está preso. Tem que pagar, gente, pelo crime que cometeu. Aí a gente vê muitos crimes acontecendo nessas épocas do ano. Até que enfim a Câmara dos Deputados se atentou para um problema tão sério que o Brasil enfrenta em relação a essas saídinhas temporárias. Agora a gente aguarda aí esse projeto entrar em tramitação para que seja realmente aprovado. E precisa se alterar não só essa questão, como outras situações nas nossas legislações, que são muito falhas e deixam tantas brechas para tantos crimes. A gente sempre fala que muitas vezes a polícia fica enxugando o gelo. A nossa legislação permite que esses internos, no mesmo dia que cometeu um crime, continuem soltos nas ruas cometendo mais crimes. Seis horas e quarenta e quatro minutos. Seis e quarenta e quatro. E olha só, gente, atenção, trabalhador. Uma empresa do ramo da construção civil, que atua há mais de dez anos na região, está precisando de mão de obra imediata. Por esse motivo, um mutirão de vagas vai ser realizado agora pela manhã, na Casa do Trabalhador aqui de Três Lagoas, para as pessoas que têm interesse em trabalhar nesta empresa. O repórter Emerson Willian tem mais informações para a gente a respeito desse mutirão. A Casa do Trabalhador promove hoje um mutirão de vagas no ramo da construção civil. São diversas especialidades que vão ser ofertadas aqui nesse mutirão. Temos vagas para pintor, eletricista, pedreiro, ajudante de obras, carpinteiro e também encarregado de obras. Sobre este assunto, eu vou conversar aqui agora com a gestora de ações do trabalho aqui da Casa do Trabalhador, Cleonice Fontoura. Cleonice, são quantas vagas no total que vão ser ofertadas nesse mutirão? Primeiramente, um ótimo dia a todos, os trabalhadores de Três Lagoas e região vão ser ofertadas hoje no processo seletivo cerca de 80 vagas. Certo, e qual a variação salarial entre elas? Qual o salário mínimo, salário máximo que vai ser ofertado para todas essas especialidades? Entre R$ 1.412 a R$ 2.300. E também, além do salário, tem os benefícios. E eu vi que são muitos para essas vagas que vão ser ofertadas nesse mutirão. Você pode elencar quais são esses benefícios? Sim, a empresa vem provida de benefícios para o trabalhador. São eles, seguro de vida, vale alimentação, transporte e hora extra. Certo, ótimo. Então, além do salário, bom aí que a empresa oferta vários benefícios aí para quem está buscando emprego, que é também uma ajuda, um auxílio a quem busca emprego, além desse salário. E qual a previsão de contratação para essas vagas que vão ser ofertadas aí? Conforme relatado pela empresa, após o processo seletivo e toda a tramitação documental, a contratação é imediata. E vamos então relembrar o horário do mutirão que ocorre hoje aqui na Casa do Trabalhador. Que horas a que horas que vai ocorrer? É oportunidade única para quem está procurando emprego na área da construção civil. Exato. E hoje o processo seletivo, você que não chegou ainda, vai iniciar agora às 8 horas até às 16 horas. Certo. Muito obrigado pelas informações, Cleonice. Então, vale ressaltar que não é necessário mais fazer o agendamento através do aplicativo. O interessado, o trabalhador interessado neste mutirão, deve comparecer presencialmente aqui na Casa do Trabalhador com documentos pessoais em mãos, RG, CPF, comprovante de endereço, além da carteira do trabalho física ou digital e também o currículo em mãos para participar desse processo seletivo. A Casa do Trabalhador fica aqui na rua Monir Tomé, número 86, no centro de Três Lagoas. Eu volto com vocês aos estúdios. Obrigada, Emerson. Olha aí, gente, oportunidade para quem está desempregado, para quem está procura de emprego na área da construção civil. Hoje, então, tem esse processo seletivo, esse mutirão para a contratação de trabalhadores. A partir de agora das 7 horas da manhã até às 16 horas, a Casa do Trabalhador não fecha no horário de almoço. Se você está procura de emprego, dá uma passadinha lá na Casa do Trabalhador, a contratação imediata para essa empresa no ramo da construção civil. 6 horas e 48 minutos agora, 6 e 48, amanhã começa o Carnaval, né, gente? Tem folia a partir de amanhã, hein? É, e por conta do Carnaval, que não é um feriado, mas, gente, já é como se fosse, viu? A Prefeitura de Três Lagoas decretou ponto facultativo aí por conta do Carnaval. A Prefeitura de Três Lagoas publicou, inclusive, um decreto ontem no Diário Oficial do Município que institui ponto facultativo nas repartições públicas municipais em decorrência do Carnaval. O decreto assinado pelo prefeito Ângelo Guerreiro estabelece que os dias 12 e 13 de fevereiro, segunda e terça-feira de Carnaval, serão considerados ponto facultativos. Além disso, dia 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas, será ponto facultativo até às 13 horas. É importante ressaltar que os setores que, por sua natureza, não possam sofrer redução de funcionamento estão excluídos dos efeitos deste decreto. Então, servidores públicos, segunda e terça, só volta ao expediente quarta-feira, depois da 1h da tarde. E você contribuinte que precisa resolver algo nas repartições públicas, corra, porque as repartições públicas funcionam até amanhã, sexta-feira, depois só quarta-feira, a partir da 1h da tarde, hein? Ei, coisa boa do servidor público, hein, Antônio Luiz? É, fechei errado. É, fechei errado, Antônio Luiz. 6h49 agora. O Detran também, viu, gente, vai ter atendimento diferenciado por conta do Carnaval, tá? Na próxima semana, o Detran de Mato Grosso do Sul, Departamento Estadual de Trânsito, não terá expediente na segunda-feira e nem na terça-feira. Na quarta-feira, após a 1h da tarde. Assim como os demais órgãos ligados ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul, que seguirão o decreto que dispõe aí sobre os feriados e pontos facultativos neste ano. A orientação para o cidadão que precisar aí dos serviços presenciais é buscar atendimento na agência mais próxima até amanhã, sexta-feira, ou a partir de quarta-feira, às 13h, quando os atendimentos voltam ao normal nas agências dos 79 municípios do Estado. O Detran MS reforça que 95% dos seus serviços estão disponíveis no portal de serviços Meu Detran e no aplicativo Detran MS disponível para Android e iOS. Em Mato Grosso do Sul, apenas serviços como transferência de veículos, transferências de CNH de unidade federativa, captura de imagens e exames teóricos e práticos ainda requerem atendimento presencial. A compensação de guias do Detran segue o calendário bancário. Por meio de nota, a Federação Brasileira dos Bancos informou que não haverá atendimento nas agências durante o feriado de carnaval nos dias 12 e 13 de fevereiro, o que vale também para as compensações bancárias. Então, gente, se a guia vence na próxima segunda, terça-feira, fique tranquilo, você pode pagar depois sem juros, porque já foi definido também que não haverá expediente nas agências bancárias nesse período. Olha só, gente, os bancos também vão ficar fechados segunda, terça, só volto a expediente na quarta-feira de cinzas, viu? Então, fique atento aí, vocês que... E não é feriado. E não é feriado. Já pensou? Imagine se fosse, né, Tatu? Não é feriado e já não funciona nada, né? É incrível isso, né? Imagine se fosse, né? Imagina o que é feriado, então? Então, pois é, né? Como explicar isso só aqui no nosso país? Não é feriado, mas nada funciona, viu, gente? Eita, Brasil velho, hein? Dizem que o Brasil só funciona mesmo depois do carnaval, né? É, vão mesmo. Eu também acredito, viu? Seis horas e cinquenta e dois minutos. Seis e cinquenta e dois. Gente, olha só. Imagine você pagar cerca de cem reais aí por mês numa conta de água. E, de repente, essa conta sobe para dois mil e quinhentos reais. Pois é, gente, foi isso que aconteceu com um casal de idosos aqui em Três Lagoas. Acompanhe esta reportagem. Seu José de Alencar, de 88 anos, e dona Tereza de Alencar, de 75 anos, moram no bairro Santa Luzia, em Três Lagoas, há anos. Ele é aposentado e ela, apesar da idade, não conseguiu aposentar e cuida da casa. O casal de idosos leva uma vida simples e sobrevive com a aposentadoria de cerca de dois mil reais que seu José, ferroviário aposentado, recebe. Na casa moram os dois e uma filha, que só está na residência à noite. Até aí, tudo bem. Não fosse uma conta de água no valor de dois mil quinhentos e quarenta e quatro reais e onze centavos para tirar a tranquilidade e o sono do casal. Dona Tereza conta que eles levaram um susto quando a conta de janeiro chegou nesse valor, sendo que, em média, o casal sempre pagou cerca de cem reais. Era cento e pouco, né? Cento e pouco, eu não tenho muita leitura. E eles que vão ver mais as coisas da conta, né? Da água. Mas eles sempre, os meninos, eu falei, mas uma quantia dessa da água que a gente paga para vir para esse tanto, né? Muita coisa. E sempre eles falavam, ah, a senhora ou gastou essa água ou sumiu, deve ter vazamento. Mas não tem vazamento, pode ser o relógio. E vieram no relógio, dizem que não acharam nada de efeito nenhum no relógio e que tinha que pagar, que não sei o quê. Dona Tereza conta que funcionários da Sanissu estiveram na casa e não constataram nenhum vazamento e nenhuma irregularidade no registro. Os três vezes que veio até um tal de fiscal, aí um fiscal. Eu sei que veio três. Meu esposo fala, eu não sei se eles medem essa água direito ou não, porque... Olha, como é que teve diferença? Ele falou, porque de um mês para o outro já veio assim, caro desse jeito. Além da indignação, o casal de idosos questiona o porquê que em fevereiro a conta de água já veio mais barata, se mantendo nos valores médios que sempre foi cobrado. Por exemplo, em fevereiro a conta veio no valor de R$ 142,00, enquanto que em janeiro eles pagaram uma água no valor de R$ 2.544,00. Tem muita diferença aí, como é que veio, assim, o meu filho fala, por que que veio mais em conta agora e esse mês eles acharam, não acharam defeito, né? Não vazamento nem nada para vir mais. Aí eu pego dois tambores de água de 200 litros quando chove, só que eu tampo, bem tampado os meus tambores que eu uso, põe na máquina de lavar roupa. E que roupa que nós lavamos? Eu lavo uma roupa uma vez por semana. A minha filha trabalha, só está aqui à noite. É só nós dois. E lavo roupa uma vez por semana, só. Tem vezes que eu pulo para outra semana. E que água que eu tenho que lavar? Lavo roupa, calçada e tudo. A menina tem um carro mais lava com água da chuva, quando chove. Tem dois tambores de 200 litros de água. Agora, como que nós vamos gastar tudo isso de água? Eles falam, não tem vazamento, até levei lá no banheiro, não tem vazamento aqui em canto. Eles falam, às vezes, dona, acontece que tem vazamento no chão e não sobe a água, o molhaceiro para cima. Mas como que a água veio barata de novo no mesmo valor que vinha? Pois é, isso aí é que a gente estava, o menino ficou, mas mãe, como que pode uma coisa dessa? Como é que veio barato? Não é erro? Não é erro? Deve ser erro. Que nem a diretora falou, óbvio, assim, como fizeram serviço lá, asfalto e tudo, na casa do seu pai, perto, às vezes, cortaram algum cano e quando acabar pode ter entrado algum ar no cano. E deu isso aí, mas agora, como é que não teve agora nesse mês? Mesmo diante de um valor tão alto, seu José, que é um homem muito honesto e não gosta de dever para ninguém, foi na Sanessu e parcelou a conta. Ele deu R$ 788,00 de entrada e parcelou o restante, dividido em 10 vezes no valor de R$ 183,00. Eu paguei, ué, o que ele queria fazer, né? Porque eu não gosto de ninguém nem cobrar na casa, não. Mas sabendo que Deus está sabendo lá que eu nem comi nem bebi desse dinheiro que eu estou pagando para ele. E vou pagar R$ 6,00 e pouco. Agora também a parcela, a 10 parcela que ele fez. R$ 788,00. As orientações necessárias e a Sanessu informa que o horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h, é a nota da Sanessu. Gente, alguém me explica como uma conta de água vem tão cara assim, sem a pessoa consumir? R$ 2.544,00. Eles sempre pagaram uma média de R$ 90,00, R$ 100,00 e pouquinho. A gente viu várias contas deles lá. Sempre essa média. É um casal só, um casal de idosos. Uma casa simples, tem a filha que vai e dorme lá à noite. Só. Tem mais nada, não tem piscina, não é uma casa grande, não é uma casa luxuosa. Sempre pagou essa média. Como do nada, em janeiro, vem R$ 2.544,00, gente? Qual que é a explicação para isso? E aí a Sanessu informa que o pessoal foi lá, verificou realmente não tem vazamento, não tem problema no idômetro. Mas será que esse casal de idosos consumiu tudo isso? No mês, R$ 2.544,00 de água, sendo que eles sempre pagaram R$ 90,00, R$ 100,00 e pouco? Tem alguma coisa errada nisso. Alguém precisa explicar, gente, porque não é justo esse casal de idosos ter que pagar esse valor. E o seu José, uma pessoa tão humilde, tão honesta, não gosta de ficar devendo para ninguém, não gosta de cobrança, foi lá e parcelou, ganha R$ 2.000,00 de salário aposentado, foi lá, parcelou, deu R$ 700,00, quase R$ 800,00 de entrada e parcelou o restante. Tem que comprar vários medicamentos. Sobra o que é para eles comerem, para sobreviverem? Ainda bem que tem os filhos que estão ali ajudando. Mas como que pode? Eu queria entender, gente, sinceramente, eu fico sem entender como que sobe esse indunado. E agora, o que é engraçado, porque em fevereiro a conta já voltou para o valor normal, de R$ 100,00 e pouco. Ué, como assim? Sempre veio esse valor, R$ 90,00, R$ 100,00 e pouco. Janeiro veio para R$ 2.544,00. Agora, fevereiro voltou o valor normal. Tem alguma coisa errada. Foram lá, verificaram, não tem vazamento, porque poderia ter um vazamento. Sainessu foi lá, não tem vazamento, não teve. Mas como que um casal de idosos consome isso? A Sainessu, me desculpa, a Sainessu, gente, não é justificativa, não é resposta. Alguém tem que dar uma explicação, um esclarecimento melhor a respeito disso. Eu vou até orientar esse casal, vou até entrar em contato com o Procon, com o Nuna, vou enviar esse caso para o Nuna, dar uma verificada, direito do consumidor, se está certo isso, se está correto. O que esse casal pode fazer, gente, porque é um absurdo. Corta o coração de ver esse casal de idosos ter que pagar esse valor, sendo que eles sempre consumiram uma média de R$ 100,00, R$ 100,00 e poucos reais. Porque se é uma casa luxuosa, se é uma mansão, se tem piscina, a pessoa consumiu, ok, gente, consumiu, tem que pagar, né? Agora, nesse caso, que não tem luxo nenhuma casa, não tem um casal de idosos, como assim? Aí foram lá, verificaram, não tem vazamento. Então, qual que é o problema? Eles consumiram esse valor? Não é possível que alguém não vai fazer nada por esse casal, gente. A gente vai continuar acompanhando esse caso e eu vou entrar em contato com o Procon para ver o que o Procon pode fazer para ajudar esse casal de idosos, gente. Sete horas e um minuto. Vamos no intervalinho, eu já volto. Apoio, hospital auxiliadora, 104 anos de cuidado com a vida. Formline, móveis planejados sob medida para você. Da terra, sua imobiliária em Três Lagoas. Estoque materiais de construção. Capitão Olímpio Mancini, 3.565. RCN Notícias. Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde, o cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Conheça o loteamento Jardim dos IP5. O loteamento possui infraestrutura completa com asfalto, esgoto e iluminação em LED. Parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados. Com acesso ao futuro contorno rodoviário. Realização da terra e móveis. Quer saber mais? Ligue para 67998740029. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis, com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque e materiais de construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O Cartão Auxiliadores do Bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório. Procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21-05-3501 ou WhatsApp 21-05-3500. RCN Notícias Agora às 7 horas e 5 minutos você está acompanhando o RCN Notícias e eu falo agora para você sobre o pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliador, onde você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. Afinal de contas, são cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas todos os dias no Centro de Especialidades Médicas. Você encontra médicos especialistas e uma equipe multidisciplinar sem pressão à disposição, oferecendo o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular que tem suporte completo deste hospital que existe aí há mais de 104 anos, sempre oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e toda a região. Ana? 7 horas e 5 minutos agora, 7 e 5, agora em pouco nós falamos aí daquele casal, né? Nós contamos a história do casal de idosos aqui de Três Lagoas, ali do bairro Santa Luzia, que recebeu uma conta de água no valor de R$ 2.544,00, sendo que eles sempre pagaram uma média aí de R$ 100,00, R$ 90,00, R$ 100 e poucos reais. Eu até recebi um recadinho aqui, a pessoa me dizendo que é preciso verificar o consumo diário. Qual que sempre foi o consumo diário deles, né? E também verificar a questão da medição, se a pessoa que passa lá fazendo a leitura nos hidrômetros, se registrou certo o número, se fez a ferição correta, a medição correta, tem que ser verificado isso, porque não pode, gente, não tem justificativa a pessoa pagar sempre R$ 100,00, R$ 200,00, é menos que isso, R$ 90,00 e de repente a conta subir para R$ 2.500 e pouco e depois voltar para o valor normal de R$ 100 e pouco, tem que ser verificado isso, se alguma coisa tem que ser feita, que teve falha, sem sombra de dúvidas, gente. E a gente vai continuar acompanhando esse caso, viu? 7 horas e 6 minutos, 7 e 6, a gente fala agora sobre terrenos baldios. Reclamações sobre terrenos baldios, sujos, foi um dos assuntos mais debatidos na sessão de ontem da Câmara Municipal de Três Lagoas. Acompanhe a reportagem. A primeira sessão ordinária do Legislativo de Três Lagoas em 2024 foi marcada pela reclamação de terrenos baldios em Três Lagoas. O assunto que foi iniciado pelo vereador Adriano César Rodrigues, o sargento Rodrigues, ganhou a parte de outros parlamentares indignados com a situação dos imóveis não edificados em Três Lagoas. Como eu sempre falo, a pessoa pode ter 20, 30 terrenos no município, mas mantém o seu terreno limpo, mantém o seu terreno roçado. As pessoas que residem nos bairros não podem pagar um preço por um vizinho que não mantém o seu terreno limpo. Causa a proliferação de inseto, proliferação da dengue, nós estamos sofrendo na dengue não só em Três Lagoas, mas no Brasil, e nós não podemos aceitar. Temos terreno em Três Lagoas que parece uma floresta, e já foi aprovado por essa Casa de Lei multas pesadas, então eu até falo para a população que não está nos assistindo, mantenha seu terreno limpo, sempre carpido, roçado, ou passa um veneno, para não deixar acontecer esses matagal, esses terrenos sujos, porque vai haver a multa, vai causar transtorno, e não é isso que nós queremos. Não quer causar transtorno e nem que mute ninguém, mas que realmente a pessoa tenha a sua responsabilidade em manter os seus lotes limpos. Além de ocasionar uma série de transtornos para a população, os terrenos baldios enfeiam a cidade, e o Código de Posturas do município prevê, além de limpeza, calçadas também nesses locais. A lei, o Código de Conduta do município, de Postura do município, todo mundo sabe que quando passa a pavimentação asfótica, você tem que fazer a calçada no seu terreno. E vamos fazer isso, senão o Poder Público não consegue. O Poder Público faz a sua parte, cuida da nossa cidade, só que cada um tem que cuidar do seu lote. Nós não podemos assumir a responsabilidade das pessoas. Então, quando passou a pavimentação asfalto, como está passando em vários bairros, como São Carlos, aquela parte todinha de São Carlos, até encostar no Guanabara, vai ser todo 100% pavimentado, assim que passar o asfalto, faça a sua calçada, nem que se for um passeio estreito de um metro, mas faça a calçada, respeite o seu vizinho, você que tem terreno, mantenha o seu terreno roçado, limpo. É igual você falou, não é só um problema de saúde pública, mas um problema também estético. A cidade ficou horrível. Você passa perto desse terreno, igual quando você vai para o Alda Boa Vista, na Egito Tomé, Ana, está uma floresta do lado direito, nós não podemos aceitar. E as providências a gente está cobrando. Eu estou oficializando, a Marília Gabriela, ela está notificando, está multando, manda limpar. Mas nós não queremos causar esse transtorno para as pessoas com valores que são altos, são altas multas. Então, para você não sofrer esse transtorno, limpa, porque você vai sofrer um transtorno provocado por você mesmo, porque você está provocando com o seu terreno sujo, transtorno na vida das pessoas, que são seus vizinhos, e são as pessoas que mantêm o terreno limpo. A Prefeitura de Três Lagoas já aplicou mais de 100 multas aos proprietários de terrenos baldios sujos na cidade neste ano. Além disso, tem feito a roçada do mato e limpeza dos terrenos que se encontram em situação crítica. Os custos do serviço de limpeza são cobrados dos proprietários, já que o município não tem obrigação de limpar terrenos de particulares, apenas áreas públicas. Mas quando o terreno coloca em risco a saúde da população, devido ser um local com acúmulo de lixo, entulhos, ou com recipientes que servem para a proliferação do mosquito transmissor da dengue e leishmaniose, além de servir de abrigo para escorpiões, a Prefeitura faz a limpeza, como destaca a diretora de fiscalização da Prefeitura, Marília Gabriele. A Prefeitura está fazendo a fiscalização, como tem feito todos os anos. É importante ressaltar sempre para toda a população que é proprietária de lote não edificado, no caso terreno que não tem construção, a obrigação é do proprietário de fazer a limpeza do terreno, não é da Prefeitura. A Prefeitura age em casos extremos, que ela julga de acordo que precisa da sociedade, que tem que manter aquele terreno limpo, perto de creche, perto de escola, perto do posto de saúde. Então a gente vem com o nosso maquinário e faz a limpeza. Então a gente já está organizando, já agora do início do ano, com o nosso cronograma, para efetuar as limpezas dos terrenos que não estão limpos. De acordo com a diretora de fiscalização, é mais viável o proprietário limpar o terreno do que arcar com as despesas da limpeza feita pela Prefeitura. Caso o município execute a limpeza, além da multa, será cobrada a taxa de meio-unfim a unidade fiscal municipal por metro quadrado. Então é importante frisar, para o proprietário que tem o seu terreno, para não chegar neste nível de cobrança, faça a limpeza do seu terreno antes da Prefeitura agir. Porque a obrigação é do proprietário manter o seu terreno limpo. Porque quando a Prefeitura vem, para fazer a limpeza, a cobrança da taxa é bem mais alta. A diretora ressalta que a Prefeitura tem intensificado as fiscalizações. A gente está fazendo uma fiscalização bem pesada em cima dos terrenos. Fazendo a notificação, no ano passado fazia, agora já não faz mais. Então a gente já está entrando direto com a multa. Então uma mudança que teve aí, que é até bom ressaltar isso. Proprietário de terreno limpa o seu terreno. Por quê? A gente não vai mais fazer a notificação. Veio o decreto, nós vamos já multar de cara. E os fiscais estão em obras, estão em loco, e estão fazendo as multas, inclusive com o cronograma da limpeza. É, está aí então, né, gente? A questão dos terrenos baldios, os vereadores pedindo aí providências, que a Prefeitura continue fiscalizando, multando os proprietários. É realmente um absurdo o que a gente vê em Três Lagoas. Terrenos baldios enormes, tomados por mato, por sujeira, e a gente sabe que a Prefeitura tem fiscalizado. A gente acompanhou recentemente a diretora de fiscalização em um desses trabalhos. A Prefeitura tem até limpado, gente, terrenos particulares, porque o proprietário não limpa. Só que é cobrado do proprietário. O proprietário tem que pagar o valor. Agora, onde já se viu isso, né? A Prefeitura tem que limpar terreno de particular. A obrigação do proprietário limpar o terreno. Se ele tem seu terreno, não quer vender, como o vereador disse, é um direito dele. Mas tem que manter limpo. Tem que manter limpo, tem que manter murado, tem que manter com calçada. E é o que a gente não vê em Três Lagoas. Terrenos sujos, tomados por mato, sem calçada. As pessoas têm que andar no meio da rua porque não tem calçada no terreno. Então tem que se cobrar mesmo, tem que multar mesmo. Para quem não limpa, para quem não faz o seu dever de casa, tem que multar. E aí depois vão lá os donos, os vereadores, ai, olha, eu recebi uma multa. Gente, não limpou, quer o quê? Não tem que reclamar. A Prefeitura está certa, tem que continuar multando, gente, tem que continuar multando. Porque são muitas as reclamações de terrenos baldios que a gente tem recebido aqui todos os dias. Se a gente for ler todos os recados que a gente recebe, Margarete Lopes, inclusive, falando de terreno baldio, né, Margarete? É complicado. E ela diz que tem até um terreno de uma pessoa, de um servidor que trabalha na área da saúde. Aí o pessoal cobra, fala da dengue, mas infelizmente algumas pessoas não fazem a sua parte. né, Margarete? Ela está me passando até um terreno que fica no fundo da avenida Dão Bosco na área central, cheio de mato, gente. Como que pode terrenos no centro da cidade, tudo quanto é lugar, nos bairros da cidade, tomado por mato, por sujeira. E aí depois as pessoas cobram, né, do poder público. mas cada um tem que fazer a sua parte. É o que eu falo, a prefeitura não tem obrigação de limpar terreno de ninguém. O seu terreno é público, né, do próprio município manter limpo. Agora, áreas particulares é obrigação do propietário manter limpo. E a gente vê florestas aí, como o vereador Adriano César Rodrigues disse. Dentro da área da cidade, matagal enorme, esse mesmo que ele citou ali na rua Egiditomé, no bairro Alto da Boa Vista, indo ali pro Alto da Boa Vista. Tomado por mato, não tem calçada, as pessoas estão caminhando ali, tem que caminhar no meio da rua porque não tem calçada. Tem que multar, tem que multar mesmo. E pra aqueles que não limpa, a prefeitura tem que continuar limpando, mas cobrar dos proprietários mesmo, quem sabe assim, só doendo no bolso, né, gente? É lamentável a gente ter que estar falando sobre isso aqui, sendo que o proprietário sabe da tua obrigação, né? É duro você ter que falar pra pessoa, ó, você tem que limpar a sua casa. A pessoa sabe que tem que manter a casa limpa, não sabe? 7 e 15 agora, sem contar, gente, que a gente está com um problema seríssimo de dengue. Amanhã, inclusive, a gente vai debater bastante este assunto aqui sobre a questão da dengue. Olha, o Brasil inteiro vivendo uma epidemia de dengue, é preocupante a situação da dengue. A gente sabe que muitos casos, os terrenos baldios contribuem pra isso, porque as pessoas vão lá, jogam latinha que serve pra acúmulo de água, alice prolifera o mosquito da dengue. Então, tá complicada a situação. Olha só, gente, pra vocês terem uma ideia, o Brasil já registra, já registrou apenas neste ano, um total de 392.724 casos prováveis de dengue, de acordo com números divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira. O Ministério também confirmou 54 mortes pela doença no país. Outros 273 óbitos estão sendo investigados para saber se são decorrentes da dengue. De acordo com o painel de monitoramento do Ministério, a população feminina representa 54,9% dos casos, enquanto pessoas do sexo masculino somam 45,1%. Mais de 142 mil dos casos prováveis estão concentrados na população entre 30 e 49 anos de idade. A explosão de casos de dengue em diversas regiões do país fez com que o mesmo quatro estados, Acre, Minas Gerais e Goiás, além do Distrito Federal, decretassem situação de emergência em saúde pública. O município do Rio de Janeiro também está em situação de emergência. Estima-se que o Brasil pode contabilizar mais de 4 milhões de casos em 2024. Olha o que nós estamos falando da importância da limpeza dos terrenos baldios, dos quintais, da casa, de não deixar água acumulada. Brasil pode registrar mais de 4 milhões de casos de dengue neste ano. A gente tem visto a situação preocupante em alguns estados, quatro estados já decretaram situação de emergência por conta dos casos de dengue. E olha o que isso pode acarretar no SUS, porque os postos ficam lotados, as unidades de saúde ficam lotadas. Então, combater a dengue é um dever de todos, não só do poder público, mas do morador. A limpeza da casa compete a cada morador, não é o poder público que tem que entrar na casa de ninguém para fazer a limpeza. É uma ação conjunta, gente. E aqui em Três Lagoas, para vocês terem uma ideia, o centro da cidade está tomado por focos de dengue, do mosquito transmissor da dengue. A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas emitiu um alerta aos comerciantes do centro da cidade sobre o preocupante índice de infestação do Aedes aegypti, que é o mosquito transmissor de doenças como a dengue, zika vírus e chikungunya. De acordo com o levantamento do índice rápido do Aedes aegypti, o Lira, a região do centro comercial apresenta uma infestação alarmante de 12,8%, muito acima do recomendado pelas autoridades em saúde. Segundo a escala do Lira, esses índices acima de 4% representam risco alto de surto. Além disso, é importante destacar que 91% dos focos do mosquito estão sendo encontrados em residências ocupadas e estabelecimentos comerciais. Devido a esse dado preocupante, além das ações de rotina dos agentes de endemias, a Secretaria Municipal de Saúde está em contato com o Sindicato do Comércio para ampliar as ações de orientação e alerta aos comerciantes. A pasta deve promover ainda mutirões e ações de conscientização. A Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas enfatiza as consequências diretas para os comerciantes, sendo a principal eles mesmo e seus funcionários contraírem doenças transmitidas pelo mosquito. Além do próprio agravo à saúde de todos, que é um fato máximo de preocupação, pois há casos que podem levar à morte com a alta possibilidade de surto dessas doenças vai impactar no bolso. O abciteísmo por dengue leva, por exemplo, pode chegar a sete dias, enquanto a internação pode ultrapassar dez dias. A chikungunya pode afastar um colaborador do trabalho por até 15 dias, podendo se estender por meses. Além disso, há risco de síndrome da zika, que é associado à microcefalia e a possibilidade da entrada de novos sorotipos do vírus em nosso município. isso pode resultar em sobrecarga dos colaboradores remanescentes, diminuição de produção e perda de clientes no comércio. Por isso, é de suma importância a colaboração de todos e que os comerciantes recebam e disponibilizem um colaborador para acompanhar os agentes de endemias durante a vistoria dos estabelecimentos comerciais. Olha a situação, gente, olha o alerta que a prefeitura emitiu em relação aos casos, aos focos de dengue na área central. O centro da cidade está com índice de mais de 12%. O recomendável pelo Ministério da Saúde é abaixo de 1%. Está 12 vezes maior do que o recomendável. Então, as pessoas precisam fazer a sua parte, atenção os comerciantes, tem que verificar também nos estabelecimentos comerciais se não tem água acumulada, se não tem local ali que possa servir para a proliferação do mosquito transmissor da dengue e outras doenças. Amanhã, inclusive, nós vamos bater um papo ao vivo aqui com o Alcides Ferreira, que é o coordenador do setor de endemias. Inclusive, na capital, está acontecendo um evento com vários municípios, representantes das secretarias de saúde, justamente para se definir ações e estratégias a serem adotadas por Mato Grosso do Sul para se combater o mosquito transmissor da doença. É preocupante a situação em relação a dengue neste ano, gente. O Brasil já vive uma epidemia em alguns estados, a gente não quer que Mato Grosso do Sul e Três Lagoas enfrente uma nova epidemia, um surto de dengue como a gente já teve no passado. A gente sabe o quanto isso prejudica o sistema de saúde, o quanto isso vai acarretar em uma série de problemas, inclusive para você que está nos ouvindo. 7h22, vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline Móveis planejados sob medida para você Da Terra Sua imobiliária em Três Lagoas Estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini 3.565 RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão Auxiliadores do Bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora descontos em consultas médicas, exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 conheça o loteamento Jardim dos IP5 o loteamento possui infraestrutura completa com asfalto esgoto e iluminação em LED parcelas a partir de 540 reais e lotes a partir de 360 metros quadrados com acesso ao futuro contorno rodoviário realização da terra imóveis quer saber mais? ligue para 679 9874 0029 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção avenida capitão olinto mancini 3565 fone 3522 0454 venha construir com a gente são mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados sob medida especialmente para você RCN Notícias Agora são 7 horas e 24 minutos 7h24 bom dia a todos muito obrigada pela audiência pela sintonia eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas interagindo com a gente comentando os assuntos que estamos abordando a Silvia Helena inclusive agora em um pouco nós falamos sobre a questão dos terrenos baldios ela diz Ana os donos desses terrenos não estão nem aí com essas multas pois tem uns que preferem pagar do que mandar limpar infelizmente né Silvia lamentável esse comportamento essa cultura dos proprietários a Cléo Mariano também na audiência na sintonia a professora Gedalva Tenório também muito obrigada viu gente pela participação de todos vocês essa questão dos terrenos baldios aí a gente recebeu tantos recadinhos aqui reclamações de terrenos baldios em vários pontos da cidade inclusive a Silvia falando que lá na Iditomé no Alto da Boa Vista realmente o terreno está tomado por mato e as pessoas tem que caminhar no meio da rua porque não tem calçada nesse terreno baldio enorme né 7h25 agora a gente fala agora a respeito de um outro projeto de lei que foi aprovado na Câmara ontem após a morte de uma mulher uma enfermeira morta ao ter o pescoço cortado por linha de pipa com cerol a Câmara Municipal de Três Lagoas aprovou na sessão de ontem um projeto de lei denominado pipa sem morte que prevê campanhas educativas nas escolas o projeto de lei é de autoria da vereadora Marisa Roche foi aprovado por unanimidade na primeira sessão ordinária da Câmara Municipal que ocorreu nesta quarta-feira o projeto foi apresentado após a morte da enfermeira Cátia Pavanelli de 34 anos que foi ferida por uma linha com cerol enquanto seguia de moto pela rua Rogaciano Garcia Moreira é para conscientizar nossos alunos da rede municipal da importância de praticar um esporte saudável sem uso de cerol e de linha chilena que são produtos que causam danos à saúde né e também isso será palestra com representantes da Electro também que causa acidente né que sabe que enrola no fio muitos vão tirar pode até ceifar a vida de uma criança então quer dizer é importante passar para nossas crianças a responsabilidade de um esporte saudável pipa sem morte hoje nós temos pipa causando morte de acordo com o projeto durante dois meses de cada ano deverão ter ações e campanhas educativas nas escolas da rede municipal de Três Lagoas será todo mês de maio e setembro a gente vai pegar uma semana de maio e uma semana de setembro para trabalhar esse assunto com as nossas crianças nas escolas a vereadora Marisa Rocha chegou a elaborar um projeto de lei para proibir o uso de linhas chilene com o cerol mas em virtude de existir uma lei estadual com essas restrições ela retirou de pauta porque já está em tramitação no Congresso Nacional um projeto que prevê punições mais severas tramitação um projeto com sanções mais rígidas no Congresso e aqui no estado do Mato Grosso do Sul já tem onde tem uma multa de mil reais é lógico que tem toda uma coisa como que a gente descobre porque a linha fica lá e eles vão embora então vai precisar fazer um trabalho mesmo muito sério e a gente preferiu pegar esse que está no Congresso para ser aprovado e adequar aqui entendeu então por isso a gente retirou para fazer todas as adequações e entrar novamente então esse projeto que prevê a conscientização sobre o uso da pipa nas escolas municipais foi aprovado ontem pela Câmara e a vereadora então retirou de pauta o projeto que previa punição em relação ao uso de cerol porque gente a Câmara dos Deputados aprovou um projeto aprovou ontem na verdade terça-feira aprovou um projeto de lei que proíbe a utilização de cerol ou produto semelhante seja nacional ou importado em linhas de pipas papagaios ou brinquedos semelhantes o texto aprovado na terça-feira também proíbe a fabricação e comercialização de uso de linhas cortantes nesses brinquedos e estipula pena de detenção e multa a proposta será enviada ao Senado o cerol ou linha chilena é fabricado de maneira artesanal utilizando vidro moído e cola para ser passada nas linhas de pipas esse tipo de linha tem causado muitos acidentes com ferimentos e até mesmo morte conforme nós tivemos registrado aqui em Três Lagos a morte da Cátia principalmente envolvendo os motociclistas pelo projeto a fabricação ela vem ela a fabricação a venda e a comercialização ou uso desse tipo de material será punida com detenção de um a três anos e multa a única exceção será para a fabricação e comercialização de linhas cortantes para o uso industrial técnico ou científico sem expor terceiros a risco mediante autorização específica do poder público segundo o projeto o fabricante importador ou comerciante irregular de linha cortante ou de insumos para fabricá-la poderá receber três tipos de penalidades apreensão do produto ou insumo sem direito a qualquer indenização advertência suspensão do alvará de funcionamento e a sua cassação na hipótese de reincidência sucessiva ainda está previsto multa administrativa de dois a trinta mil reais de dois mil a trinta mil reais de acordo com o porte do estabelecimento infrator ou do grupo econômico controlador deste com duplicação sucessiva a cada reincidência os valores das multas irão para o fundo penitenciário nacional no caso dos usuários a pena de detenção também será de um a três anos se o fato não constituir crime mais grave a pena se aplica até a distância de um mil metro das imediações de ruas estradas ou rodovias e mesmo que a pessoa esteja em área particular ou privativa além de estarem sujeitas a pena de detenção as pessoas físicas que se descumprirem a proibição poderão ser multadas com valores de 500 a 2.500 reais também aplicados em dobro na reincidência os valores arrecadados serão revertidos em favor da segurança pública de estados e municípios no caso de a linha cortante ser utilizada por menor de idade o estatuto da criança e do adolescente o ECA passará a estipular multa de 6 a 40 salários de referência para o responsável a penalidade poderá ser aplicada em dobro quando houver reincidência o projeto determina ainda que o poder público deverá realizar campanhas para educar e conscientizar as pessoas sobre os riscos e as consequências associadas ao emprego de linhas e materiais cortantes de qualquer natureza em pipas ou produtos assemelhados as campanhas deverão ser veiculadas anualmente nos meios de comunicação e na rede pública e privada de ensino de todo o Brasil caberá aos órgãos de segurança pública com apoio dos agentes de fiscalização municipal e guardas municipais a fiscalização das novas regras olha aí tá aí gente então foi aprovado nesta terça-feira né pela câmara dos deputados um projeto de lei que prevê penalidades mais severas para quem comercializar e para quem utilizar serol em linha de pipa e também em linha chilena já é proibido só que agora eles modificaram a legislação endurecendo um pouco mais as regras a lei para se evitar essa questão esse uso desse tipo de material a gente viu mês passado infelizmente aqui em Tras Lagoas aqui em Tras Lagoas uma enfermeira que morreu após ter o pescoço cortado por uma linha de pipa com serol a gente mostrou nesta semana que esse caso nós conversamos inclusive com o marido da Cate desta enfermeira que está muito abalado ainda ela deixou dois filhos uma criança de apenas 5 anos que estava com ela no dia do acidente a criança que inclusive ligou para o esposo é comunicando sobre o ocorrido e até agora ninguém foi detido não se sabe quem foi o responsável pela morte desta enfermeira tem que se ter punição mesmo né gente lamentável 7 horas e 33 minutos 7 e 33 e nesta sexta-feira a gente termina a consulta pública sobre a proibição de comercialização e uso de cigarro eletrônico pela agência nacional de vigilância sanitária Anvisa um assunto que ainda tem gerado bastante debate público acompanha a reportagem do Sidney Cardoso de acordo com pesquisas estima-se que um em cada cinco brasileiros entre 18 e 24 anos já tenham fumado cigarro eletrônico pelo menos uma vez ainda que esses dispositivos não sejam regulamentados para venda no país as pessoas têm acesso fácil em lojas ou pela internet O vigilante Fabiano é ex-fumante e relembra o mal que esse tipo de produto causa saúde ele acredita que precisa ter uma lei mais rigorosa sobre o uso de cigarro eletrônico Então eu acredito que tem que ter uma lei mais rigorosa e um controle maior para diminuir e restringir esse tipo de uso porque na minha época eu estou com 36 anos na minha época eu já tinha só o cigarro mas a questão desse cigarro eletrônico eu creio que tem muito mais coisa a química até o narguilho mesmo e eu acho que no nosso país deveria ter uma lei mais rigorosa e um controle muito maior de controle principalmente para os nossos jovens de hoje se conscientizar através do tabagismo do cigarro é uma coisa que faz muito mal Segundo a Organização Mundial da Saúde os cigarros eletrônicos também conhecidos como vape possuem quantidades variáveis de nicotina e outras substâncias tóxicas tornando as emissões prejudiciais tanto para quem faz uso direto quanto para quem é exposto ao produto Aparecido é motorista ele já esteve próximo de pessoas que consomem o cigarro eletrônico para ele o produto é prejudicial tanto para quem fuma quanto para quem está perto Além de prejudicar a pessoa que está usando acaba prejudicando os demais que estão em volta ao redor A nicotina causa dependência e pode afetar negativamente o desenvolvimento cerebral de crianças e adolescentes impactando no aprendizado e na saúde mental as evidências apontam também que os jovens que usam cigarros eletrônicos tem duas vezes mais chance de se tornarem fumantes na vida adulta Desde 2009 é proibido no Brasil a importação comercialização e a propaganda de qualquer tipo de dispositivo para fumar por determinação da Anvisa Nesta sexta-feira termina a consulta pública lançada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária a Anvisa com o objetivo de ouvir a população sob o texto que propõe a manutenção da proibição dos dispositivos eletrônicos no país Para quem ainda deseja participar da consulta e dar a sua opinião precisa acessar um formulário eletrônico disponível no portal da Anvisa preencher os campos de identificação e enviar as contribuições 7 horas e 36 minutos 7 e 36 Vamos a mais um intervalinho e a gente já volta com mais notícias Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline Móveis planejados sob medida para você Da Terra Sua imobiliária em Três Lagoas Estoque materiais de construção Cartão Olímpio Mancini 3.565 RCN Notícias Chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde O Cartão Auxiliadores do Bem Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora Descontos em consultas médicas exames de imagem e laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família Atendimento 24 horas todos os dias Mais informações entre em contato pelo telefone 2105-3501 ou WhatsApp 2105-3500 São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados sob medida especialmente para você Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma Construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas Estoque Materiais de Construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente RCN Notícias 7h39 agora 7h39 o seu Joaquim Alexandre mandou um recadinho para a gente através do WhatsApp da Cultura e da TVC reclamando de terrenos baldios lá no bairro Santa Rita na rua Marcílio Dias né seu Joaquim ele disse que está um aquiçaça um matagal segundo ele deve ter até cobra lá viu cobra onça até onça lá o mato que está aparecendo uma floresta na rua Marcílio Dias no bairro Santa Rita atenção aí prefeituras fiscais dá uma passadinha lá na rua Marcílio Dias multar o proprietário de lá porque segundo o seu Joaquim está feio o negócio lá mato para tudo quanto é lado né seu Joaquim a Vilma Nery também mandou recadinho para a gente obrigada viu Vilma pela tua participação ela comentando sobre a questão da segurança está feio né o Vilma no Brasil inteiro e também sobre essa questão da pipa obrigada Vilma Nery aqui do bairro Vila Nova quem mandou um recadinho para a gente também foi o Josué Cardoso do Santos ele diz bom dia Ana Cristina já tive vazamento em casa e não veio este valor na conta de água e também já trabalhei em diversos estabelecimentos comerciais que consomem bastante água e não chegou a este valor os canos não vão até estes pontos sem que apareça um sinal de vazamento isso é quase impossível pela capacidade de encanamento da maioria das casas é o recadinho do José Carlos no início do jornal nós mostramos aí um casal de idosos que recebeu uma conta de água no valor de 2.544 reais sendo que eles sempre pagaram em média 100, 90, cento e poucos reais e para as surpresas deles em janeiro agora veio uma conta absurda no valor de 2.544 reais agora em fevereiro voltou para cento e poucos reais e a Sânia isso foi lá disse que não tem vazamento está tudo certo será que esse casal de idosos consumiu esse valor não pode né gente mas a gente vai continuar acompanhando esse caso quem mandou recadinho para a gente também reclamando a respeito de terrenos baldios foi a Maria Geralda né Maria ela está reclamando de um terreno baldio até mandou foto para a gente um mato alto enorme ela reclamando desse terreno que fica deixa eu só ver ela disse que tem até mamona nesse terreno terreno baldio enorme que está abandonado ela só não passou endereço aqui para a gente desse terreno né Totó ela reclamando acho que ela não passou endereço Maria passa o endereço para a gente desse terreno que você mandou dessa foto para a gente falar aqui pedir para os fiscais da prefeitura dar uma passadinha lá para verificar né multar o proprietário para ver se limpa está feia a coisa em reclamação para tudo quanto é lado sete e quarenta e um também quem mandou recadinho para a gente o Marciano Lima ele dizendo sobre a questão deixa eu ver aqui a da saúde ele diz Ana eu queria pedir aí para a rádio para vocês comunicarem né que já tem uma semana que eu pedi para o pessoal do centro de zonosos fazer um exame na minha cachorrinha e até agora eles não vieram ô Marciano a gente vai verificar sobre o CCZ tá como o do Castramóvel e tem muita gente cobrando querendo saber quando que o Castramóvel retoma as atividades e ainda não começou nesse ano de 2024 né a prefeitura ainda não divulgou a programação do Castramóvel tem muita gente querendo saber a gente vai entrar em contato com o pessoal da Secretaria de Saúde para saber a previsão de retomada do centro né de atendimento aí para os animais da população de modo geral o Castramóvel que fica ali nos bairros atendendo os animais dos moradores de cada bairro de cada região tá bom e assim que a gente tiver a resposta a gente fala aqui no nosso jornal ele também falando sobre essa questão de pipas né ele diz olha tem outra reclamação estão falando de pipas né mas estão esquecendo de ver a questão da fiação de internet pelas ruas onde quase cair de moto desviando de um fio outro perigo também a gente já falou bastante sobre isso aqui Marciano sobre essa questão de fiação solta nas ruas da cidade é de responsabilidade das empresas fazerem a retirada a manutenção não deixar fios pendurados a gente vê um emaranhado de fios aí nas ruas da cidade na rede de iluminação pública enfeiando a cidade colocando em risco também a vida das pessoas assim como aconteceu com você poderia ter acontecido com outras pessoas as pessoas acabam tropeçando nesta fiação solta e tem que se cobrar dessas empresas de internet pra que providencia retirado reparo gente fio solto pra tudo quanto é lado também sete horas e quarenta e três minutos sete e quarenta e três vamos ao vivo com o Alfredo Neto o Alfredo Neto está lá na casa do trabalhador no início do jornal nós falamos a respeito de um mutirão de vagas de emprego para contratar trabalhadores para a área da construção civil esse mutirão acontece hoje quinta-feira o Alfredo Neto já está na casa do trabalhador e chega com mais informações pra gente então a respeito dessas vagas disponibilizadas pra hoje e sobre esse mutirão Alfredo Neto bom dia pra você Olá bom dia Ana bom dia a todos que nos acompanham estou conversando aqui com a Cléo Cléo bom dia movimentação está em densa por conta dessa oportunidade que apareceu na área da construção civil bom dia ótimo dia ótimo dia a todos os trabalhadores de Três Lagoas nós aqui da casa do trabalhador estamos muito contentes é o segundo processo seletivo praticamente em uma semana e meio e meia e nós estamos aí com vagas para a construção civil você aí que quer participar que já trabalhou na construção civil e está desempregado venha nós vamos estar aqui hoje com esse processo das 8 às 16 Cléo você estava até me contando a movimentação intensa o pessoal está procurando bastante a gente para reforçar por mais que a gente saiba na construção civil engloba desde do pedreiro carpinteiro o que está sendo mais procurado que o pessoal está vendo mais aqui atrás dessas vagas olha nós ainda não temos uma não podemos descrever porque nós estávamos com as vagas de pedreiro e auxiliar de pedreiro desde segunda-feira ontem foi que a gente fechou com a empresa carpinteiro pintor encarregado de obras eletricista então a gente também assim agora de manhã é que a gente vai poder usar um termômetro para medir quais são as vagas que vão ser mais pedidas mas tudo bem então para aqueles que estão querendo vir estão querendo se candidatar a essas vagas local e as vagas para onde que são os setores da construção civil então como eu disse anteriormente nós temos vagas para pintor carpinteiro eletricista pedreiro auxiliar de pedreiro e encarregado de obras muito obrigado Cleo eu que agradeço mas fora essas vagas Ana também temos outras disponíveis aqui na casa do trabalhador como açougueiro com uma vaga disponível ajudante de carga e descarga com duas ajudante de cozinha uma vaga armador de ferragens uma vaga auxiliar administrativo uma cinco vagas para auxiliar de pedreiro também quatro vagas para eletricista de instalações uma vaga para lavador de carro e também existem três vagas para operador de caixa quatro para repositor de supermercados além de cinco para oficial de serviços de manutenção entre outras vagas que estão disponíveis aqui na casa do trabalhador que está já funcionando começou às sete vai até às 17 horas não fecha para o almoço fica na rua Dr. Monir Tomé no centro de Trasagos próximo ao shopping popular e para aqueles que trabalham na construção civil e estava reclamando que não tem oportunidade não estava conseguindo achar a vaga por mais que a gente noticiava 200 300 vagas aqui na casa do trabalhador a casa do trabalhador está com essa parceria com a construtora aonde tem inúmeras diversas vagas para construção civil pedreiro pintor eletricista servente de obras encarregado de obras entre outras para construção civil essas vagas estão disponíveis outras estão abrindo também outros setores estão sendo abertos para poder agraciar essa empresa que está requisitando trabalhadores da construção civil Ana e tem bastante gente aí na casa do trabalhador Alfredo como que está a movimentação de pessoas em busca de emprego Ana em vista das outras épocas que a gente vinha fazer pelo horário logo inicial da manhã tem sim tem bastante pessoas e está uma movimentação rotativa o pessoal que já vai entrando vai pegando a senha vai sendo atendido e também já vai saindo outras pessoas vão adentrando outras pessoas estão aguardando o atendimento do lado de fora e a gente vê que a rotatividade das pessoas que estão vindo se candidatar às vagas ou fazer o recadastramento ou dar a entrada no seguro desemprego entre outros no fundo de garantia é bastante alta mas a procura de emprego também está bastante alta em vista daquelas vezes que a gente viu que com 280 vagas disponíveis e praticamente ninguém aqui na Casa do Trabalhador apenas os funcionários a gente vê que está tendo uma boa movimentação uma boa aceitação aí da população que está vindo fazer a procura por essas vagas que estão sendo disponíveis aqui na Casa do Trabalhador Ana perfeito obrigada viu Alfredo pela tua participação 7 horas e 48 minutos 7 e 48 vamos agora para a capital para Campo Grande vamos ao vivo agora com a participação da Isabela Duarte que chega com informações para a gente direto da CBN Campo Grande Isa, bom dia para você e quais são as informações nesta manhã de quinta-feira bom dia Ana bom dia Três Lagoas olha as informações são já ali na preparação para o carnaval para quem precisa dos serviços do Detran ou de outros órgãos do governo do estado é importante se planejar para estar realizando esses serviços até amanhã porque na próxima semana as agências do Detran não terão expediente segunda, terça e quarta-feira até as 13 horas até a 1 hora da tarde segundo o decreto estadual de ponto facultativo e feriado 95% dos serviços hoje estão disponíveis no aplicativo Detran AMS ou no site Meu Detran então também dá para fazer os serviços ali online apenas transferência de veículos transferência de CNH entre estados captura de imagem exames teóricos e práticos são presenciais então os demais serviços podem ser conferidos lá no site ou no aplicativo a FEBRABAN a Federação Nacional dos Bancos informa que as agências bancárias também estarão fechadas então quem precisa pagar alguma guia um boleto do Detran também precisa se planejar para estar efetuando esse pagamento até amanhã ou após o carnaval o Detran ainda informa que a CNH vencida dentro do prazo dos 30 dias para fazer a renovação não tem problema em circular as ruas nesses dias no estado mas após o período de carnaval é importante estar ali agendando a renovação da CNH Ana Perfeito Isa obrigada pela tua participação a Isabela Duarte trazendo informações para a gente direto da CBN em Campo Grande emissora integrante do grupo RCN de comunicação 7 horas e 50 minutos falando em carnaval o Ricardo Luiz lá do bairro Quinta da Lagoa ele diz bom dia Ana Cristina e os ouvintes carnaval festas populares aglomeração e os cuidados com as DSTs AIDS e COVID ninguém fala e os demais vírus respiratórios cadê as campanhas educativas verdade né Ricardo o pessoal tem que se prevenir tem que falar bastante sobre esse assunto o carnaval está aí mas tem que ter muita responsabilidade para evitar doenças casos de COVID AIDS enfim outras doenças sexualmente transmissíveis também está aqui comigo a Gelinda Tosta mandou um recadinho para a gente né Gelinda obrigada minha querida pela tua audiência aí no bairro Santa Luzia a Maria Aparecida também no bairro Interlagos um beijo Maria obrigada ela está ligadinha lá Toto ontem você encontrou um ouvinte nosso também telespectador de longe né daqui não né de longe fora do estado inclusive eu estava ontem fazendo fui comer um pastelzinho delicioso fazer compras na feira né não trouxe nada para mim olha a pidoncha esse na foto aí é o Ivo Monteiro de Guaraçaí do estado de São Paulo e ele vem vender os produtos dele aqui na feira em Três Lagos e é um telespectador ouvinte assíduo aqui do nosso RCN Notícias ele falou de todos os programas conhece todo mundo que maravilha seu Ivo obrigada viu beijão para o senhor em Guaraçaí no estado de São Paulo Guaraçaí fica depois de Mirandópolis né que bacana pessoal aí na sintonia sempre os feirantes um abraço para todos os feirantes da nossa feira central e eu quero mandar um abraço também para o Enzo Gabriel meu sobrinho em Castilho né Enzo beijão titia te ama obrigada a todos pela audiência a gente tem muita audiência não só em Três Lagos mas em outras cidades nas cidades vizinhas do estado de São Paulo nosso muito obrigado pela audiência de vocês 7h52 ainda falando sobre essa questão de água no início do jornal nós já falamos desse caso dessa conta de água absurda no valor de 2.544 reais que um casal de idosos recebeu a Angélica Rodrigues ela diz bom dia olha na minha casa tem como eles olharem para tirar e medir a leitura pois no talão de água eles colocam que o imóvel está fechado agora como a gente vai ter razão os rapazes da medição e o responsável em fazer o serviço é certo eles tem preguiça de olhar no acesso do cano aí fica difícil complicado né Angélica a gente vai continuar falando sobre esse assunto entrar em contato com o pessoal da Sane Sul para verificar também como que funciona esse processo de leitura dos hidrômetros muita gente reclamando a respeito desta questão 7h53 a gente fala agora de um evento que aconteceu ontem né nesta quarta-feira representantes de toda a macro-região da saúde da Costa Leste se reuniram aqui em Três Lagoas para discutirem gestão do SUS nos municípios do estado a transferência de pacientes de cidades vizinhas para Três Lagoas foi um dos pontos debatidos a reportagem é do Emerson William representantes de hospitais públicos e instituições filantrópicas além de autoridades da área da saúde de diversos municípios e do estado estiveram reunidos na quarta-feira para debaterem a gestão do SUS na região leste de Mato Grosso do Sul a regulação na transferência de pacientes entre as cidades da região foi um dos principais pontos em destaque no encontro apesar de ter sido criado em 2015 essa é a primeira conferência do comitê de hospitais da Costa Leste de Mato Grosso do Sul o objetivo é melhorar a interação entre os municípios na área da saúde Três Lagoas é considerada como referência em atendimentos médicos para a macro-região cerca de 800 pacientes são transferidos por mês de municípios vizinhos para a cidade durante a pandemia em que houve uma alta demanda nos atendimentos hospitalares o comitê se fortaleceu para garantir uma troca de experiências entre as instituições a presidente do comitê Patrícia Gonçalves ressalta o diálogo aberto que a entidade promove entre os municípios da macro-região o que seria a conferência é a interação entre os municípios da macro-região de saúde todos os municípios da macro-região de saúde porque a macro é dividida entre duas micro-regiões então assim tem pacientes que são referenciados para Três Lagoas e tem pacientes que são referenciados para Campo Grande e para Paranaíba então não só Três Lagoas em si tá? então assim é todos os municípios que compõem essa macro-região de saúde nós estamos possibilitando essa interação entre os municípios em si a superintendente da gestão estratégica em saúde Maria Angélica Benetaço foi uma das palestrantes do evento ela destacou a importância do funcionamento da central de regulação do estado que atua através do sistema CORE que coordena a transferência de pacientes entre hospitais em que há disponibilidade de atendimentos para casos mais extremos ou onde há suplementação da falta de especialidade em um determinado local o sistema existe desde 2017 e é totalmente estadual mas foi apenas em 2023 que todos os 79 municípios passaram a utilizar o recurso para urgência e emergência o hospital auxiliador é referência em atendimentos hospitalares de Três Lagoas e região cerca de 50% dos pacientes que são transferidos para o município vão para o hospital atualmente a instituição atende em 80% pelo SUS e os outros 20% são destinados a convênios particulares de saúde além de um plano próprio o diretor executivo do hospital Marco Calderon destaca quais áreas de atendimento médicos são de referência para outros pacientes da região a gente recebe muito pacientes de cirurgia geral hemodiálise oncológico e cirurgia ortopédica claro que a gente tem muitas outras especialidades mas eu acho que o trauma ainda é a maior procura do hospital auxiliador hoje esse parque tecnológico que nós temos hoje a disposição de mão de obra faz com que os pacientes eles tenham um atendimento e tenham uma sequência nesse atendimento hoje ímpar então em poucos casos a gente manda para Campo Grande que é a nossa referência hoje o hospital regional da Costa Leste Margitomé é referência em atendimentos de urgência e emergência da região de Três Lagoas desde o ano passado pacientes que necessitam de serviços médicos em cardiologia não precisam mais serem transferidos para Campo Grande e agora são atendidos no local como destaca o diretor-geral Henrique Schultz o hospital regional ele faz mais de 90 procedimentos de cirurgia cardíaca no nosso hospital se tornando então não apenas referência para a macro região mas também para o estado de Mato Grosso do Sul hoje o escopo hospitalar ele está na sua atividade 100% como você falou é 100% SUS hoje nós oferecemos para os municípios tanto de Três Lagoas que é o maior município dessa macro região mas também para os 10 municípios da macro região sendo esse um hospital regional é importante deixar em aberto aqui que o hospital ele é um hospital do estado então a gente tem uma demanda específica do estado de Mato Grosso do Sul também a unidade de pronto atendimento em Três Lagoas a UPA 24 horas atualmente se concentra em atendimentos de baixa e média complexidade o serviço é exclusivo aos pacientes Três Lagoenses no qual são realizados uma média de 10 mil atendimentos por mês como afirma a coordenadora Lilian Coraza então assim nós somos referência para todo paciente que precisa de urgência emergência então vamos supor trabalhamos 24 horas se o cidadão de Três Lagoas ele não está passando bem ele qual que é o caminho dele ele vai para a UPA como a gente tem hoje os outros hospitais eles recebem só referenciados então o caminho do cidadão Três Lagoense é procurar a UPA A diretora-geral do Hospital Santa Casa de Paranaíba que faz parte da macro região de Três Lagoas destaca que o fortalecimento do comitê trouxe resultados aos pacientes que precisam da transferência Melhorou muito tinha algumas coisas que a gente tinha que estar como a viagem melhorou muito o transporte para estar vendo o paciente mais estabilizado para cá e a parceria é grande quando eu preciso eu falo com o doutor João Gabriel ou com a Patrícia então eu vejo que fechou muito a nossa parceria mesmo de hospital para hospital Os 10 municípios que fazem parte da Costa Leste e dependem do atendimento médico em Três Lagoas veem que o município oferece qualidade nos atendimentos tanto para quem vive na cidade quanto para quem vem de fora A coordenadora do hospital Júlio Maier em Brasilândia Marcilene Lopes crê que a atuação do comitê tem trazido bons resultados Além da nossa comunicação de a gente colocar todas as nossas ansiedades os nossos problemas ver as dificuldades a gente tem ido atrás o comitê tem buscado tanto é que a gente está tendo uma conferência hoje isso é resultado desse trabalho Oito horas em ponto gente para finalizar eu quero deixar aqui registrado o recadinho do Claudinei Pereira ele diz Bom dia Ana sou ouvinte diariamente do seu programa passando para informar que segunda-feira e terça-feira os ônibus urbanos vão rodar normalmente Obrigado Claudinei da Rabona empresa que é responsável pelo transporte público em Três Lagoas informando que segunda e terça-feira os ônibus circulam normalmente viu gente e o Altair Carlos Barbosa também reclamando de um terreno no bairro Vila Alegre na rua Alaor Pimenta de Queiroz mil e cinquenta terreno também tomado pelo mato hein gente oito e um já estamos chegando a final do RCN Notícias a gente volta amanhã às seis e trinta com muito mais informações eu desejo para você uma excelente quinta-feira e até lá Apoio Hospital Auxiliadora 104 anos de cuidado com a vida Formline móveis planejados sob medida para você da terra sua imobiliária em Três Lagoas estoque materiais de construção Capitão Olímpio Mancini três mil quinhentos e até lá